Oi meus amores, bem-vindos a mais um vídeo do canal, é o vídeo de hoje, é o nosso segundo vlog aqui de Campos do Jordão e o nosso terceiro dia, que é o meu aniversário! Gente, faço aniversário dia 11 do 5, nasci em 2000, então estou fazendo 22 anos, eu tô super animada Hoje amanheceu mais friozinho por aqui, nublado E estamos saindo agora pra tomar café da manhã, vou mostrar pra vocês, compartilhar todo o meu dia E é isso, meu povo, bora lá comigo! Ah, e se você não assistiu o primeiro vlog, já vai assistir o primeiro vlog pra vocês entenderem tudo Que eu falei sobre valores, falei tudo, 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 tudo pra vocês E me sigam também no Instagram e no TikTok, que é o mesmo, arroba, bronnerollisunderline Cafézinho da manhã, gente, peguei um pão com presunto e queijo, esses dois bolinhos de calabresa que são uma delícia Suco, o Daniel pegou pouca coisa por enquanto, e eu tô esperando sair mais coisa, porque eu quero pão de queijo e ainda não saiu ainda Gente, o Daniel, ele assim, não tô julgando, amor, só tô contando uma curiosidade sobre você Aqui em cafés da manhã de hotéis, ele arregaça, ele já comeu dois pães com salsicha Comeu pão com presunto, comeu pão de queijo, pão com calabresa, pão de queijo, pão de queijo não Três copos de suco de laranja e agora pra finalizar uma frutinha, né amor, mais leve Arregaça esse menino, ele não decepciona não, pão de forte Novo, estávamos indo pro Bosco do Silêncio, que eu acho que é aqui nessa rua E nós achamos essa casa maravilhosa Tem essa casa, tipo, a rua toda, é super bonita, tipo, a cara de Campos do Jordão E aí eu precisava fazer hoje um publi pra Daiane, de foto e stories E aí a gente já fez as fotos, ficaram lindíssimas, lindíssimas E agora eu vou fazer os stories, o videozinho, e o modo me ajudando E aí depois a gente vai no Bosco do Silêncio, daí eu já me livro dos trabalhos de hoje, gente Curte o meu aniversário, né? Enfim, vamos fazer a foto aqui, gente, isso aqui está à venda Eu acho que é tipo um condomínio, assim, um prédio, mas é maravilhoso, tipo, surreal de novo O Silêncio é uns, gente, juro, acho que 300 metros de onde a gente estava Tem um restaurante ali, vamos estacionar, não sei se cobra Mas parece ser super lindo, super laborizado Essa rua é maravilhosa A gente é chocada, é o Brasil Tá animada, amor, pra conhecer? Só que a gente tem que ficar, a gente não consegue calar a boca Difícil você fazer isso pra gente Gente, estamos aqui no Bosco do Silêncio, como eu falei pra vocês Era super pertinho do lugar que a gente estava tirando foto E aqui é realmente silencioso, eu tô derrindo E aqui a entrada, gente, é R$30,00 inteira e R$15,50 Super lindo, é aquele passeio de senhorinha É legal pra você passear, tudo aqui é de quadrinho, assim E tem tirolesa, tem outras coisas pra fazer Tem um café ali na frente Enfim, a gente vai passear aqui mesmo, tá super gostoso O dia tá ótimo, abriu o céu Depois mais tarde vamos almoçar e eu vou mostrando pra vocês Eu nunca vi muita gente falando desse lugar Eu vi realmente a primeira vez no vlog da Eve E eu achei que era super válido Vindo, achei muito caro, achei que parece bom Porque são 100 metros quadrados por aqui E a tirolesa, não dá pra ver Mas é uma tirolesona Se eu não tivesse de saia, eu ia na tirolesa Eu adoro essas coisas Mas enfim, gente, bora Olhem esse lugar que a gente encontrou aqui Porque a gente foi andando sem procurar nenhuma informação Mas logo na entrada do lugar, já tem falando Que é tipo um barzinho aqui no meio do bosque da Baden-Baden Pra quem não sabe, essa cervejaria é super famosa Ela tá em todo lugar aqui em campo, gente Ela deve gastar horrores de marketing E a gente tem em todos os lugares Ela é onipresente E é muito lindo E aqui, amor, o que você tá achando? É bem gostoso, né? Aqui é super tranquilo Mas você voltaria? Voltaria Pra dar uma passeada, né? Você também? Voltaria A gente nem olhou tudo ainda, gente Mas é muito gostoso Aqui a gente vai pedir alguma coisa pra beber agora O Daniel pegou uma cerveja Porque paramos aqui E eu peguei uma pinaculada Nunca tomei pinaculada Eu já mostrei pra vocês Esse aqui é super fofo Acho que eu já mostrei, né? Muito gracinha Ai, gente, que delícia Esse lugar é muito gostoso Os apaixonados da nossa programação da viagem Bom, viemos aqui no restaurante Que eu não podia almoçar Pelo que eu percebi Tem várias unidades dele Espalhadas pela cidade Mas nós viemos com uma Que fica do lado do bosque do silêncio Bem curtinho mesmo Vou mostrar um pouco do cardápio Pra vocês conhecerem Porque é um restaurante bem conhecido na cidade Muita gente indica Então pra vocês terem mais ou menos Uma noção dos preços Que estão aqui, tá? Aqui em Campos Alves, você faz uma viagem barata Não muito barata Precisa de uma viagem barata Então você vai fazer uma viagem caríssima Então depende de todos os lugares Que você escolhe As coisas que você vai fazer Do hotel que você vai ficar Dos quantos dias você vai ficar Três dias Se a gente ficou Foi bom Mas eu indico Pelo menos quatro dias Pra ficar em Campos Então pra vocês terem uma noção Mais ou menos Dos preços dos restaurantes Que aqui é uma base, né? Já que é um restaurante Bem conhecido Ó, é um cardápio bem extenso Aqui é super conhecido Pelos fundis Ó Aqui são pratos pra duas pessoas Olha os valores Mais ou menos 80 reais As entradas Aí tem carnes exóticas Aqui tem carne de crocodilo Peixes Filé mignon Com aves Massas Porções Sobremesas Olha, uma massa, gente Tá em torno A mais barata de 42 reais Carne, né? E aves Mais ou menos Em torno de 58 Mínimo, né? Peixes também E vinhos Acho que eu vou pedir um vinho aqui Que eu gosto Enfim, gente Os preços aqui estão bem bons Não estão Os preços aqui desse restaurantes Estão bem bons Estão nada absurdo, não Gente, olha o tamanho do prato Comparado a minha mão E os dois pediram o mesmo prato E é muita comida É muito bem servido Vamos esperar, né? Pra ver se agora é bom E eu pedi um talharinho Ou um molho de camarão Acho que eu não tinha falado pra vocês Gente, vamos comer docinhos agora Na verdade, comprar Nessa lojinha fica dentro do Ospin Mall Kiosque E é 24 reais a cada 100 gramas Caro, né, gente? Mas você pode pegar Sortido assim, né, amor? Vai pegar qual? Colote branco Colote branco Eu quero um de bombom Ninho com Nutella Tem bastante coisa, gente Eu comprei uma meia calça também Um absurdo Uma meia calça a 50 reais De fio 20 E eu paguei 16 reais no Moji Mas a minha rasgou Chegamos, povo A camareira veio aqui Arrumou a cama E agora Vamos dar um 10 Mas já já vou começar a me arrumar Porque nós temos uma reserva Às 8h30 no chalezinho E o nosso hotel é um pouco longe Então demora uns 20 minutos Então a gente tem que ser umas 8, né? Então é isso Acho que eu vou tomar um outro banho Acho que não Vou tomar um outro banho Vou me arrumar Retocar make Colocar meu look E aí eu vou mostrando pra vocês, gente Aqui o problema é que não tem tomada pra carregar A bateria da câmera A gente não acredita Não tem Então eu vou ter que filmar um pouco pra vocês com o celular Mas é isso Vou me arrumar aqui E... Enfim Dar uma descansada E aí eu volto Pra mostrar o look Pra vocês mostrar tudo Agora eu vou filmar com vocês Pra vocês, na verdade Com o celular Estamos saindo pra jantar no chalezinho E olha, gente Meu look Estou com aquele conjunto Que eu já mostrei pra vocês No vídeo de comprinhas da canal Que eu comprei pra usar no meu aniversário Mas não sabia que eu ia vir pra campus Aí eu coloquei uma base Toda de tule aqui E também meia calça Bota Bocinha da Gucci E brinco Estamos indo, gente Nossa reserva hoje é às 8h30 Estamos saindo 20h para as 8h Mas o carro tá estacionado longe aqui do hotel Então até o Daniel pegar Até a gente chegar lá Que é meio longinho Estacionar lá Então melhor chegar com antecedência Senão perde a reserva Chegamos aqui, gente É super fofo Um ambiente, assim, bem romântico E olha a mesa Que fofatura Deixa eu mostrar o cardápio pra vocês Os valores Pra vocês conhecerem E os fundis, ó Tô abrindo o cardápio junto com vocês É isso, gente O cardápio bem Bem enxuto Mas eu vou olhar com calma Pra gente escolher aqui Olha, gente Que delícia Pedimos o suave E aí acompanha Essas comidinhas Pães E aí, como pedimos o rodízio Pode ir trocando, tá? E pedimos um vinho também Tinto Aqui dá pra ir trocando os queijos Só os acompanhamentos que não mudam, gente E vem esses aqui Eu achei um pouco ruim Porque não vem carne É, pra vir com carne É bem mais caro E a gente também tinha entendido A gente acabou pedindo esse Então vai esse mesmo E... Aí agora a gente pediu O queijo marguerita Que é tomate Manjericão, né? Que é bem gostoso, né? A gente tá esperando Esquentar aqui Derreter, né? Gente, esse aqui é o doce Pedimos primeiro De leite ninho com Nutella E aí vem tipo um charutinho Vinhas, morango Banana e marshmallow Só que, gente, demorou muito Dessa vez que chegar, né, mãe? Falei Demorou demais Mas dá pra pedir vários, gente Povo Chegamos no hotel E deixa eu falar Nossa experiência real Do que a gente achou Do chalézinho Nossa conta Deu 481 reais Eu acho que de todos os restaurantes Que eu já fui na vida Foi minha conta maior, assim Principalmente pra duas pessoas Assim, o restaurante é super gostoso O ambiente é gostoso Mas, assim, gente Não vale 481 reais um casal É um fundinho Um fundinho Um fundinho Um fundinho muito gostoso Mas a gente não gostou muito Dos atendimentos, sabe? E ainda assim Esse valor que eu tô falando pra vocês Foi com a taxa do garçom Que a gente pagou De 13% que ele colocou Mas, assim, gente Eu acho que vale a experiência Se você tem vontade Eu sei que tem outras unidades Em São Paulo também É super romântico Enfim Se você tiver esse dinheiro Pra gastar Vai, minha filha Mas, assim Eu e o Daniel A gente é zero mundo de vaca Pra comida A gente gosta de restaurante legal A gente gosta de comer Comidas diferentes Mas a gente tava com uma expectativa Surreal, assim Pra esse lugar, sabe? Tive a expectativa lá em cima E a gente meio que Quebrou a cara Pra falar a verdade pra vocês, assim Por exemplo Nosso rodízio, né? Não vinha carne, gente A gente comia A única coisa que tinha lá Que era Digamos assim Que não seja vegetariano, né? Porque tudo era Batata, brócolis Tomate Era uma salsichinha E, tipo, não tinha carne Não tinha linguiça Não tinha bacon Já nada, gente Então, assim Eu acho que não valeu Se você quisesse carne Era, sei lá Muito mais caro A nossa conta Seria uns 600, 700, 700 Então eu não acho Que vale a pena Mas foi legal Pela experiência A gente voltou Meio murchinho, assim Sabe? Tipo, meu Deus Mas é isso, gente Se você quer Comer um rodízio E tudo mais Eu acho que tem Outros melhores Na cidade Que pode valer Mais a pena Mas é isso Agora eu vou descansar Que eu tô caindo de sono Quero tirar essa gente De contato Que amanhã o dia Vai ser cheio E amanhã o dia A gente vai economizar Não vai comer nada Vai só tomar café Na manhã Brincadeira Mas é que realmente Hoje foi, assim O auge, gente Deu 200 Mais ou menos 250 reais pra cada É muito dinheiro Eu, pelo menos Acho muito dinheiro Né? Se fosse um restaurante Extraordinário Que fosse a melhor comida Do mundo Nossa Pagaria com gosto Mas esse eu acho Que não vale a pena Ele já é um restaurante Caro em Campos Não sei, né? Talvez seja mais caro Do que no Mão Mas enfim, gente É isso É minha experiência Gostei sincera com vocês Oi, meus amores Bom dia Como vocês estão? Vocês estão bem? Gente, já estamos aqui No café Acordamos atrasados Hoje E aí eu comecei Com uma frutinha Depois de ontem Tanto que a gente comeu Comecei com uma frutinha Hoje, ó Mamão E melão E Daniel Comer um pão Com presunto Por enquanto Por enquanto Quero que saia um pouco de queijo Tá friozinho Nublado De novo E hoje a gente tá cansado Né, mano? Dormiu igual uma pedra Ontem eu cheguei Eu só tava no celular Meu celular foi caindo Estansando que eu tava Mas enfim Vamos comer o café Ovo sumido aqui Porque a gente não tava fazendo nada Gente Ficamos aqui Eu fiquei editando umas coisas Postando Resolvendo Ligando Ligando pro Vini Daniel também tava resolvendo Umas coisas no celular de trabalho Aí estamos saindo Esse é meu look Deixa eu mostrar pra vocês melhor Ó Eu estou com uma sainha preta Básica Que é da Biang Minha parceira Aí tem a manga super comprida É... O blazer assim Oversize Dá pra usar abertinho Mas eu queria usar ele fechadinho Coloquei moca 5 meia novamente Aí estou com uma outra meia por baixo E a meia soquete E aí eu estou com de térmica E golinha, gente Acho que eu não vou passar frio Mas eu vou levar um casacão também Mas tô com medo de passar frio nas pernas Mas acho que eu não vou não Porque o jantar tem muito, muito Chegamos aqui no centro Nós vamos comer pastela do Manu E eu estou morrendo de fome Eu e o Daniel, na verdade Estamos morrendo de fome E paramos os carros no mesmo lugar, gente O surf a gente sempre parou no mesmo lugar Que é super tranquilo A gente para na rua Daí fica o moço olhando, sabe? Hoje a gente não quer gastar muito Porque ontem, né, gente A gente gastou horrores Horrores, horrores Eu fiz as contas E ontem por conta Só por conta, na verdade mesmo Do chalézinho Que foi o que a gente gastou muito Então hoje vamos dar uma economizada Também, né, gente Praticamente o último dia de viagem Acho que todo mundo Nos últimos dias de viagem Dar uma segurada, né Enfim, hoje o dia está super gostoso Eu sou de perna de fora E não estou passando tanto frio Por enquanto Olha, gente O pastel do Maluf Aqui na Vila Capivari Eu acho que deve ter outra unidade Porque logo em frente Eles estão construindo Não sei o que eles estão fazendo Reformando Na ruazinha bem do centro Assim E tem muitas opções, gente Quem assistiu o último vlog Viu que a gente mostrou Ele é enorme Olha, gente O quanto que deu a nossa conta A gente paga primeiro Antes de comer Por isso que eu já estou mostrando para vocês Olha, eu peguei esse aqui De palmito com frango R$50,00 Frango com milho R$35,00 É um pastel de 32cm E deu um total de R$106,00 Que a gente pediu também O Daniel pediu para acrescentar bacon Um deles Ficou de laranja e refrigerante É barato, mas não é tão barato assim, tá, gente? Acho que o ano passado estava mais barato Gente, olha o tamanho do pastel Só uma mão minha É metade do pastel É gigante Gigante mesmo E aí eu Já falei para vocês qual que eu pedi, né? Após o pastelzão do Maluf Que não encheu nenhum buraco do meu dente Eu pedi um crepe de Nutella E o Daniel pediu um crepe de chocolate branco E é bem aqui do ladinho do pastel do Maluf E foi R$10,00, gente Parece ser bem grande, né? Olhem esse hotel Meu povo Que coisa mais linda Meu Deus Estamos na rua do Chalhadinho Que a gente está indo lá nos guarda-chuvinhas Olha que fofo Voltamos para o hotel Estávamos trabalhando Estava postando publi, editando Tem umas coisas para fazer ainda O Daniel está aqui, olha Estava trabalhando também E agora estamos de preguiça, gente São seis horas da tarde Eu estou com muita preguiça Você está com preguiça mesmo? Muito Nossa, gente Que preguiça Está frio Está aqui coberto Vou fazer a capa do canal Do primeiro vídeo que sai hoje As coisas para fazer ainda A gente vai sair já já Para jantar mais tarde Eu fiz para vocês lá também É só não saber no restaurante Que nós vamos sair ainda hoje Ovo, me arrumei Olha, eu fiz minha make Isso retoquei, na verdade Tomei um banho Coloquei bastante colar Misturei prata com dourado Estou faltando meus anéis aqui Vou colocar E aí eu fiz uma base preta Estou de pantalona E a botinha da OSC Essa é a bolsinha E está faltando meu casaco Que está no carro E aí Sharp Que eu vou colocar Sharp não O lenço lá, gente Super quentinho Que eu vou colocar Que está no carro também Mas estou indo assim Estou de térmica por baixo Ovo Hoje eu nem quis sair de lente Porque meu olho estava cansado Eu já falei para vocês Que a gente me incomoda, né E aí agora chegamos aqui No Centrinho Para jantar Eu quero beber um gin Hoje Quero beber Uma bebida gostosa Não que vinho não seja, né Mas enfim Quero beber uma outra bebida Coloquei meu casaco E... Isso Está mais lotado Hoje, quinta-feira, né Está mais lotado Para o final de semana Vou mostrar um pouco para vocês Olha, gente Dá para ver que está bem Mais lotado Estava vazio nos outros dias Que a gente veio Nós queremos Aqui é a Esquina do Djalma Que a gente comeu aquele dia Que é super gostoso Lô Tadinho Obrigada Lô, tadinho Gente, aqui tem gente O tempo todo Oferecendo Passeio Restaurante O povo vem falar com você Assim Juro O tempo todo Abordando Eles vão Para vocês Vão falando A gente quer ir nesse restaurante Aqui, ó Nesse aqui, ó Qual que é o nome? Vemaguei Parece que estava lotado aqui No dia que a gente Hoje cedo, na verdade Escolhemos esse restaurante, então Para entrarmos Gente Deixa eu mostrar aqui o carnávio Para vocês terem noção Ó, gente Para vocês terem noção Dos valores dos drinks aqui Eu vou pedir esse bug Mas esse restaurante tem uma coisa Tipo, bem cara de botecão Assim, sabe? Boteca chique É bem animado também Música ao vivo Ó Ai, tá focado E... Tem pizzas Ó, os valores Esse aqui é do quê? Ó, de massas Os valores Esse aqui Os valores As porções A música está bem alta aqui, gente Vou tentar falar o mais alto possível Pedi um gin É... Que tem frutas vermelhas O Daniel pediu um chope Gigante Olha o tamanho do chope Quanto que foi, amor? O chope? O chope, acho 19 reais O meu foi 46 reais Né? Porque eu sou uma mulher cara Após janta Estamos tipo num armazém, gente Que tem coisa importada aqui E tem muita coisa legal Vocês não tem noção Tipo, a variedade de milca Os preços são caros, né, gente? São coisas importadas Mas... Nossa, muito legal Eu peguei esse aqui Pra experimentar Que eu vi alguém falando Que é muito bom Que é o Strop Waffle É Que é da Alemanha Da Holanda E aí eu peguei 20 reais Achei caro, não Aí, o que mais? Tem... Tem um monte de queijo Gostoso aqui Aí tem pinhão aqui Tem pinhão a cada esquina, né, gente? Minha tia que gosta Aí tem queijadinha Isso daí é muito diferente Mas tem, ó, umas coisazinhas Conserva Tipo, umas azeitonas assim O Daniel ama essas coisas Palmito Ai, tem, tipo, molho pesto Essas coisas assim Ó Ai, aqui Isso aqui eu fiquei com vontade de experimentar, gente Mas não sei o que que é E é caríssimo Aí a gente tá na brisa De levar uma coisa pra experimentar Isso aqui a gente vai levar pra experimentar Vamos ver outra coisa Tem sabores diferentes de mil E, gente Pringles Aí tem essa parte aqui, ó, gente Que é onde eu peguei O chupo é full Tem muita coisa Aí tem marshmallow Aquele bem americano Isso aqui é muito americano É uma pasta de amendoim Que não é light Nossa, muito legal aqui, gente Aí tem um milhão de bebidas Tipo, bebidas diferentes São uns vinhos caríssimos Eu adoro ver essas coisas, gente A gente tá muito aqui na brisa Escolhendo Alguma coisa pra gente experimentar de diferente Gente, chegamos agora no hotel E vamos experimentar aqui as coisas que a gente comeu Mas eu vou finalizar esse vlog pra vocês Pra gente descansar Amanhã a gente vai acordar mais cedo Arrumar as coisas Temos café às 10 E temos check-out ao meio-dia E se eu for fazer alguma coisa legal Mesmo amanhã eu filmo pra vocês Mas eu acho que não Eu acho que amanhã a gente vai direto pra casa Mas eu filmo aqui pra vocês qualquer coisa Então é isso, meus amores